Olá, vestibulandos! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para contribuir com o processo de preparação de vocês para o Enem 2020. Eu sou a professora Jane Cavalcanti e nós vamos contribuir um pouquinho aqui com a disciplina de Geografia. A nossa metodologia se pauta na resolução de questões de conteúdos que já caíram em outras provas do Enem e não somente o que caiu, mas dar alguns apontamentos para vocês sobre assuntos que vocês devem se aprofundar um pouco mais, tá bom? Nós vamos começar com uma questão do Enem de 2018, 2017 e 2018. A primeira questão é a questão 88 do Enem 2018. A questão 88 diz o seguinte, a participação percentual do extrativismo vegetal e da silvicultura no valor da produção primária florestal, Brasil 1996 a 2014 IBGE. E aí logo em seguida nós temos um gráfico. É muito importante vocês terem muita atenção na hora de observar gráficos, porque é a partir dos dados do enunciado somados com o que o gráfico apresenta que vocês vão conseguir compreender o que a questão está pedindo, tá? Então aí no gráfico, observe no gráfico, nós temos dois traçados, um mais claro e o outro mais escuro. Um se refere à silvicultura e outro ao extrativismo vegetal. Então vocês percebam, em 1996, a 2014, como quem aumentou e quem diminuiu. Nós percebemos que o extrativismo vegetal, ele teve uma queda, enquanto a silvicultura teve uma alta. Então eu pergunto para vocês, extrativismo vegetal, vocês devem compreender com mais facilidade, que é a retirada de espécies vegetais nativas da floresta. E a silvicultura, o que seria? Seria o cultivo dessas espécies nativas, uma espécie de reflorestamento, tá bem? Então vocês percebam que o extrativismo diminuiu, enquanto o reflorestamento ou silvicultura teve uma alta. Então é mais ou menos isso que o enunciado da questão e o gráfico querem apontar para vocês. Agora vamos ver o que diz a questão. Considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e silvicultura, a variação das curvas do gráfico foi influenciada pela tendência de... Aí nas alternativas, nós temos aí na letra A, conservação do bioma nativo. Vejam, se aumentou a silvicultura, ou seja, o reflorestamento, então essa alternativa A não responde ao que o enunciado se propõe. Não se trata aqui da conservação do bioma nativo, tá? Porque o reflorestamento não necessariamente ele se dedica a plantar exatamente as mesmas espécies nativas que tinha anteriormente. A letra B fala na estagnação do setor primário. Ora, o que seria o setor primário? Setor primário, gente, é o setor produtivo. Então em nenhum momento do enunciado da questão ele fala da estagnação do setor primário. Então o setor produtivo aqui no enunciado da questão não foi afetado. A letra B fala de utilização de madeira de reflorestamento. Exatamente, a letra C é o nosso gabarito. Por quê? Silvicultura está relacionado a reflorestamento. Então a letra C, nesse caso, é o gabarito. Mas vamos ver as outras. A letra D fala da redução da produção de imóveis. De imóveis, desculpa. Não tem nenhum dado no enunciado da questão ou no gráfico que aponte para isso. Até porque a produção de utensílios de madeira, ela pode ser utilizado, os móveis podem ser feitos com a madeira do reflorestamento. Então também não responde, até daria para confundir, mas não é isso, porque lá no gráfico mostra o aumento da silvicultura, que é a madeira de reflorestamento. A letra E também não está correta, porque ela fala da retração da indústria alimentícia. Em nenhum momento do enunciado e nem do gráfico não se refere à retração de indústria alimentícia. Tá bom? Então a dica para vocês se aprofundarem no conteúdo é estudarem sobre reflorestamento e extrativismo vegetal. Porque esse assunto, ele pode ser cobrado de forma diferente. O Enem, vocês olhem as questões passadas, não para decorar porque vai cair exatamente igual. Mas o mesmo conteúdo pode ser cobrado numa questão com uma abordagem diferente. Então é importante que vocês se aprofundem no conhecimento que é evocado na questão. Tá bom? Vamos para a próxima. A próxima questão já é do Enem de 2018, a questão número 86. Diz o seguinte. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridade da política agrícola praticada no país. A outra dica que eu dou para vocês é pegarem esses textos que são referenciados em cada questão. Cada questão, ela traz a citação da fonte, de onde que esse conteúdo foi retirado. Lógico que para as questões, o conteúdo é adaptado para fazer o questionamento. Mas é muito importante que vocês pesquisem o texto que deu base a essa questão. Porque como eu disse, esse mesmo assunto pode vir a ser cobrado em uma outra questão com uma outra abordagem. Mas aqui a partir desse enunciado, o que é que vocês têm que perceber? Duas conceitos principais, que é de agroecologia, agroecologia ou agricultura orgânica. Lá no enunciado nós percebemos que essa agricultura orgânica, ela tem sido marginalizada pela política agrícola. Então, primeiro, o que vence a política agrícola. Política agrícola são as iniciativas governamentais, são as ações do governo voltada para o campo, para a produtividade, para a agricultura. E por que a agricultura orgânica ou agroecológica, ela tem sido marginalizada? Veja, quais são as vantagens e as desvantagens da agricultura orgânica? As vantagens é que a agricultura orgânica, ela se propõe a uma produtividade mais saudável. Produz-se em menor quantidade, porém a qualidade desses produtos é bem mais elevada. E a política governamental, ela tem marginalizado esse tipo de agricultura. Por quê? Porque as ações governamentais voltadas para essa área, elas têm um enfoque maior no agronegócio. O agronegócio é justamente o oposto. Se pauta na produção, na produtividade em grande escala de uma única cultura, de um único alimento. Por exemplo, soja. O Tocantins é um estado grande produtor de soja. Então, assim, quando você fala de política agrícola, quer dizer que os incentivos governamentais são voltados mais para o agronegócio. Certo? Qual é, digamos assim, o lado negativo do agronegócio? Qual é o contraponto? O lado positivo do agronegócio é a produção em grande escala. Produzir muito alimento. É uma produção voltada para exportação. Enquanto a agricultura orgânica é justamente o oposto. Tem pequena quantidade, agricultura familiar, poucas pessoas trabalhando, dá mais trabalho, pouca mecanização. Quanto o agronegócio utiliza-se de máquinas, inovações tecnológicas, a produção em grande quantidade voltada para exportação. Então, o principal problema, digamos assim, do agronegócio é o uso dos agrotóxicos, né? Que aí já compromete a qualidade desses alimentos, certo? Muito alimento gasta pouco, ganha muito, tem uma lucratividade, mas, além da qualidade do alimento pelo uso de agrotóxicos, vem a degradação ambiental e outras questões socioambientais que estão relacionadas ao agronegócio. Então, é também uma dica que eu dou para vocês, se aprofundar nesses dois assuntos. Agroecologia ou agricultura orgânica e agronegócio. São dois assuntos que caem bastante nas provas do Enem e vocês precisam buscar diversificar a base de conhecimentos. Agora, vamos para as assertivas. Então, o que é que essa questão quer que vocês apontem uma solução para esse problema que é proposto no enunciado? O problema é a marginalização no espaço do poder, dentro da intervenção do poder público, o que o poder público pode fazer para reduzir essa marginalização, né? Então, a letra A diz o seguinte, subsidiar os cultivos de base familiar. E é justamente a letra A o nosso gabarito. Seria uma iniciativa governamental que resolveria esse problema proposto no enunciado. O problema proposto no enunciado, volto a dizer, é a marginalização desse tipo de produção. A produção agroecológica, a agricultura orgânica, familiar. Então, se o governo subsidiar os cultivos de base familiar, são aqueles cultivos feitos só por uma família, sem empregados, sem muita mecanização, sem muito uso de tecnologia, resolveria esse problema e a agricultura agroecológica ou orgânica deixaria de figurar a margem e iria para o centro. A letra B, então, o nosso gabarito é a letra A. A letra B diz o seguinte, favorecer as práticas de fertilização química. Ora, favorecer as práticas de fertilização química não resolve o problema que é proposto no enunciado. Então, não se voltaria para resolver essa questão da marginalização da agricultura orgânica. A letra C fala em restringir o emprego de maquinário moderno. Gente, para se praticar a agricultura orgânica, não necessariamente é preciso que você restrinja o uso de máquinas. O uso de máquinas não necessariamente atrapalha a agricultura orgânica. Então, não é restringir o uso de máquina que vai fazer a agricultura orgânica assumir a titularidade do centro das políticas públicas para essa área. A letra D também não, diz que é controlar a expansão de sistemas de irrigação. Para que controlar? Não tem conexão com o problema proposto. A letra E fala em regulamentar o uso de sementes selecionadas. Também não, né? Isso aqui, enfim, não é isso que está relacionado com o enunciado. Por enquanto é isso, nos veremos em breve com mais questões. Bons estudos e continuem firmes! Bons estudos e continuem em breve com mais questões.